Galerinha, tem como se inscrever aqui no canal e deixar o like, pô, vai me ajudar muito. Você é foda, obrigado. Eu vou começar com um react, que tipo assim, mano, o cara literalmente não tem mais onde gastar dinheiro. Não é possível isso. Mas enfim, eu vou até marcar aqui que a gente acabou de ver esse vídeo. Senhores, venham comigo, hoje vocês vão... Salve, Power Guido! Senhores, vamos lá, vamos lá. Só faltava esse carro na minha garagem. Gabriel! Obrigado, Domitinho, irmão. Você é foda, pai. Oi! Filha da puta, e eu tentei. Você me dá mil? Mãe, cadê aquela linha lá? Eu vou amarrar a linha. Vai ver, enfim. Mas vai. Só faltava esse carro pra minha garagem. Vai, vambora. Vamos! Galera, a gente começa esse vídeo. Salve, Mohamed. Obrigado. Uma namorada, tem ou não? Não faço ideia. De falar que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze... É um animal mesmo. Puta que pariu. Não sabe o que acabou de chegar. Tá ali no... Deixa o like aí. Se você deixar o like, você vai ter esse carro que o Caio acabou de comprar até no final do ano. Papai do céu vai abençoar você. Então deixa o like. Não sabe o que acabou de chegar. Tá ali no começo da rua. Ó, vamos sair aqui agora. Meu Deus, vai cair de lá. Pra quem não sabe, o Caio tem pouco carro. Frank Games deu dinheiro. Obrigado, todo mundo, irmão. Você é foda. O Caio tá casado com uma maravilhosa, que é a Vitória. E ele tem uma Mercedes Maybach. É Maybach? Acho que é. Douglas deu dinheiro. Uma McLaren. A mulher dele tem uma... Uma G63. Ou sei lá, mano. Ele tem o carro que ele quiser. Já viu a cor. Já viu a cor. Caraca. Meu Deus do céu, cara. O que que é isso, galera? Obrigado por se tornar o movimento. Cara, eu tô apaixonado. Você é foda, sério. Talarico. Que mané talarico, viado. Vocês vão me falar que a Vitória não é bonita? Porra, a Vitória é linda. É maravilhosa. E ela é casada com o Caio, porra. Tem que saber... Ô, seu desgraçado. Quem que foi que falou talarico? Pedro Araújo. Deve tá, ué. Ô, Pedro Araújo. Tem que saber... Falar realmente que uma mulher é bonita. Não precisa desejar ela, seu animal. Gostaram dessa baladinha? E outra coisa, né? Eu não sou rico, então aí não tem como competir com o Caio, né, porra? Sim, é, né? Gostaram. Ela é maravilhosa. Ela é linda, mano. Se você é novo, não esquece de se inscrever e deixar seu like aí, porque a gente tá com uma meta de bater 2 milhões de inscritos até o final do ano. E se você puder me ajudar, mano, eu vou ficar, tipo, eternamente grato. 1.68. Tá, dá, dá, dá. Por cada like, por cada inscrição, você mandar aí pra sua avó, seu amigo, seu tio, já me ajuda demais, então é isso. Não sei se minha avó vai curtir um GT3 RS, mas vou mandar. Começando mais um vídeo. Novidade, né? Caio Araújo com... Deixa o like aí, seu bando de vagabundo. Comprou mais um carro, né? Comprou mais troca de carro, que mais compra carro no YouTube. Sou eu, prazer, se você não me conhece. Mas brincadeiras à parte, rapaziada. A gente sim. Não tem nenhuma brincadeira. E ele tá vestindo uma off-white. Off-white. Pra garagem do canal, pra coleção do canal. E hoje é o dia de mostrar pra vocês, sem enrolação, sem nada. Sem enrolação, sem nada. Só que eu queria falar o seguinte. A galera que me acompanha lá na live que eu faço na Twitch, que tá bem aqui embaixo. É, já sabe primeiro que todo mundo. Tipo, primeiro que o Instagram, primeiro que o YouTube. Cadu Mota da Silva. Eu dou muita prioridade pra esse pessoal. Porque eles sejam lá comigo, tipo, 3, 4, 5 horas do dia. Enquanto eu tô em live. Então, mano, o pessoal já sabe. Mas, rapaziada, vambora. Começar o vídeo. Eu tô muito, muito, muito feliz. Obrigado pelo Domete Minha Vida. Tamo junto com você. É foda. Não sei. É sempre uma conquista pra mim. E pra quem me conhece mesmo, né? Amigos e familiares. Há 7 anos atrás, 6 anos atrás. Mano, eu acho da hora. Esses negócios dele de nuvem. Mas deve ser uma zona, né? Entrou um bicho aí, deu-me livre. Isso pra mim era impossível. Era um sonho muito, muito distante. Eu consegui conquistar... Todos os carros. Todos os carros aqui, né? Tem uns que não... Eu ainda não peguei, tipo, uma ventrador preta. Mas a maioria desses carros... Flávio! Rapaziada, Flávio é muito gratificante pra mim. Flávio, mano. Hoje é meu aniversário, você é foda. Você que é foda, parabéns, meu parceiro. Flávio, Módio deu dinheiro. Antes que vem alguém falar aí nos comentários... Flávio, Módio! Flávio, Aruã e minha primeira vez sendo membro. Obrigado mesmo de coração pela confiança. Você é maravilhoso, mano. Obrigado mesmo de coração, irmão. Gasta muito dinheiro trocando carro. Gasta muito dinheiro comprando carro. Todo dia, toda hora, todo mês. Mas, cara, é o seguinte. Tem muita gente... Eu sou rica! Que gasta dinheiro com roupa. Tem muita gente que gasta dinheiro com... Mas você também! Tênis, tem muita... Mas você também! Tem muita gente que gasta dinheiro com relógio. Mas você também, caralho! Você é toda essa gente! Isso é o que eu curto gastar dinheiro, tá ligado? Eu gosto de gastar meu dinheiro com carro. Porque é um sonho pra mim. E sempre quando eu tenho oportunidade, Eu vou lá e compro um carro novo. E, rapaziada, vambora. Vou mostrar pra vocês o novo carro do canal. Já deixa seu like, mano. Esse carro aí é surreal. Aruã, prefere a Mel Maia ou o carro do Caio? Pera aí, eu vou ver o Caio... O carro do Caio primeiro. Nunca decepciono vocês. Vocês têm noção aí, né, mano? Então, vambora. Outra coisa que eu queria falar pra vocês... Ah, não! Bem que não! Gente, se você não me segue lá no Instagram, tá passando aqui embaixo. Caio Araújo, me segue lá. Porque lá, mano, a gente tem uma interação melhor. Eu sempre troco ideia com a galera que me acompanha. Lá pelo direct e tal. Então, é muito importante que você me siga lá. Porque de vez em quando... A mesa de sinuca é bonita. A gente solta também os spoilers lá de carro novo. Agora é o seguinte, rapaziada. Eu vou colocar a gravação do dia que o carro chegou. Porque foi num domingo, tá? E aí, eu gravei até com o celular. Então, eu vou colocar a gravação aqui. Pro dia que chegou. A gente tava fazendo churrascão aqui, brabo. E ficou aí com essa... Mano, meu sonho é ir num churrasco do Caio Araújo. O sonho de vocês também, chat? Pô, imagina. Você vai... Aí, o Caio só pega e fala assim... Desce aquele Tomahawk. Aquelas três picanhas premium, tá ligado? Pode ir descendo, pode ir descendo. Eu tô com fome hoje. Eu falo, meu Deus. Do dia que chegou, o nosso carro novo. Olha, já começa a ficar até com saliva. Só continua acompanhando. Galerinha, a gente tá aqui... Meu Deus do céu! Fazendo churrasco. E, mano, você não sabe o que acabou de chegar. Você não tem ideia que acabou de chegar. Tá ali no começo da rua. Ó, vou voltar aqui no churrascão. Fala o seguinte, fica aqui no churrasco. Eu vou lá buscar. Fica aí, o Luan. Mas pode ficar tranquilo, que eu fico aí numa tranquilidade. Churrasqueiro profissional, não. Oficial, na verdade. Fica aí, então, que já te chamo pra tu ver. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, vamos sair aqui agora. Vai lá buscar. Vai de Mercedes. Vai de Meca. Amor. Não sabe nem pra onde a gente tá indo, né? Não. Só dirige. Vamos ali, você vai me deixar num local. Tô morrendo de fome. Eu também tô morrendo de fome. Bielzinho, Bielzinho. Bielzinho, Bielzinho. Bielzinho, Bielzinho, Bielzinho. Ó o negocinho roxo, assim, do lado do... É o seguinte... Bonito. Hoje... Hoje... E vocês ainda falam que Mercedes é feio. Vai tomar no banho. É o dia que eu vou... É... Que eu vou não. Gastar dinheiro. Mais um carro. E é um carro que eu nunca tive. Tipo, assim... A maioria dos carros que é a primeira vez, né? Óbvio, obviamente, eu nunca tive. Mas esse carro é um carro que, assim, eu nem planejava em ter. É... Todos os carros ele não planejava em ter. Outro do caminhão ali, ó. E hoje é o dia que chegou o carro aqui, tá? Veio de outro lugar, de outro estado. A bomba é o caralho, para. E finalmente chegou aqui. Eu vou filmar pra vocês. Porque sim, galera. Esse é mais um vídeo novo, né? Um vídeo de carro novo. E... Eu sei que vocês curtem aí. É... Vocês sabem que, tipo, pô, mano. Eu sempre tô gravando carro pra vocês. Comprando carro novo. Mostrando esse conteúdo diferenciado. E hoje vai ser mais um desses vídeos. Galera, o caminhão já tá ali. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Mano, tá saindo. Meu Deus, vai cair de lá de cima, né, amor? Pode acontecer. Já viu a cor? Já. Muito linda. Caraca. Eu já tinha falado pra tu comprar um carro dessa cor. É, eu até tô com uma capinha. Deixa eu te mostrar aqui pra vocês, ó. Tô com uma capinha. Mas eu disse que tu bombrou, né? Foi nesse lá. Vou lá gravar. Meu Deus do céu, rapaziada. Nossa Senhora. É aquele... Esquilo deu dinheiros BRRL2. Ó, o Esquilo! Ó, manda um coraçãozinho pro Esquilo. TCAI ou estourado, esquece. Ah, não, mano. Esse cara aí não tá de sacanagem, viado. Que é isso? Olha isso, mano. Olha isso, mano. É, galera. Obrigado, Esquilo. Obrigado, GHD. Esquilo, cê é foda, parceiro. Porra, temos que nos reunir. Compramos um GT3 RS. Foda-se, a Melmaia. Foda-se, a Melmaia. Boa noite, Aruan, seu lindo. E não salve para o Menezes e a Suelen de São José dos Campos. Salve para o Menezes e para a Suelen de São José dos Campos. Tamo junto, meu parceiro. Foda-se, a Melmaia. Olha esse carro, mano. Meu Deus do céu. Que medo. Tô com medo de caramba. Nossa Senhora. Que coisa linda. Que que é isso, galera? Que que é isso, meu pai? Olha a cor desse carro. Que abecido. O capô de carbono. Minha Nossa Senhora. Cara, eu tô apaixonado. Sério. Isso daqui. Nada contra a Melmaia. Eu amo ela, mas a competição aqui não tem como. Nossa. Meu Deus do céu. Olha a pinça amarela. Amarela? Apresentando as cores do Brasil. Olha o tamanho. Olha essa rabeta. Olha o tamanho do aerofólico. Mas galera, é o seguinte. Eu vou para casa, vou pegar o carro aqui agora. Daqui a pouco eu volto com vocês mostrando mais detalhes do carro. E mano, eu tô muito, muito feliz, velho. Muito feliz. Grau de Minas, teu dinheiros, BMLR e os novas. Quanto? Muito feliz. Os caras chegaram aqui agora. Pô, eu esperei 4, 5 dias, mas finalmente chegou. Muito obrigado, meu amigo. Eu realmente aprecio, ok? Elizeu! Obrigado pelo donetivo, você é foda, parceiro. Ah, não dá pra ver. Não dá pra ver. Ok, obrigado. Salve, Joaquim. Vambora, galera, vamos entrar. 4,99. Obrigado pelo donetivo, irmão. Portugal, Portugal, Aruan, você tem que reagir a mais vídeos de Portugal. Vou reagir. Inspeção. O que que tá escrito? Having the badge, o quê? Vambora, mano. Vamos entrar. Tem até o negócio da Porsche aqui. Having the badge is only the beginning. Select, inspect and protect. Vulgo Underscore, menor a 1507. Vulgo, obrigado pelo donetivo. Vivo BRL e 1 dólar. Nossa senhora, mano. Tem outra ali dentro. Caraca, olha esse banco, mano. O banco é fundo, rapaz. Mano, ele comprou sem ver, não é possível. Ameziado, olha aqui. Caraca, velho. Eu tô muito feliz com esse carro, rapaz. Vocês não têm noção, mano. Eu às vezes... Ele tem o pacote Vaisac. Caralho. Eu acho que eu não consigo passar a emoção que eu sinto, tá ligado? Por vídeo. Mas, mano, eu tô muito, muito feliz. É um carro que... É uma experiência totalmente, mano. Diferente do que eu já tive com os carros. E eu acho que vai ser bem interessante, mano. Tô até perdido. Eu nem lembro. Poxa, é aqui do lado, né? Na esquerda, na verdade, ó. Nossa senhora. Vambora. Quanto, 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 quanto? Bielzinho Noblox deu dinheiros BRL e R dólar 2. Salve, Bielzinho. A rua pode me dar um notebook. Eu tô precisando para isso. Opa. 10 milhas. Só andou 10 mil... 10 mil milhas? Não é possível. É só... Uai. Agora, vambora. Oh, meu Deus. Encontramos o Lago Ness. O monstro do Lago Ness. Eu tô dirigindo isso. Teve graça isso, né? Teve não. Uma piada muito desgraça. Foi muito aleatório, mano. Galera. Mas esse cara vai zerar o jogo, tá ligado? Que caralhos, mano? Ele vai comprar todos os carros. Esse é o nosso novo carro do canal. Porsche GT3 RS. E, velho, olha... Mano, não é possível. Mano, o que que tu achou? Horrível. Muito linda a cor. Não poderia ter outra para combinar com esse carro. Mano, eu curti demais, velho. Demais mesmo. E pra quem tava acompanhando a live no dia que eu revelei esse carro aqui, se você tava na live, mano, comenta aqui embaixo. Eu tava na live porque, como eu disse, né? Galera da live... Eu não tava. E, sinceramente, rapaziada, eu trouxe até no mesmo local que eu revelei a McLaren pra vocês porque aqui é um local, vamos dizer, mais calmo e aí dá pra gravar. Mas, cara, olha isso, mano. Cada detalhe desse carro, tipo, olha o tamanho dessa asa aqui, tá ligado? Comparado à McLaren, a asa da McLaren é grande, mas ela não é tão alta, assim. Fica pequena perto dessa aqui. Fica pequena perto dessa aqui, tá ligado? E olha isso daqui, mano. Mano, que absurdo. Essa cor é simplesmente sensacional e, velho... Ah! Tentando apagar a placa agora. Ah! Olha só. Olha só ele tentando apagar a placa agora, tá ligado? Sendo que na filmagem... Aqui. Cadê? Muito aleatório, mano. Cadê? Na filmagem aparece a placa... Eee, Caião, tá me tirando, né, mano? Tá me tirando, né, Caião? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá me tirando, né? Não é possível. E, sinceramente, rapaziada, eu trouxe até no mesmo local que eu revelei a McLaren pra vocês porque aqui é um local, vamos dizer, mais calmo e aí... Mas ela não é tão alta, assim. Fica menor. É simplesmente sensacional e, velho, sério mesmo, eu tô sem palavras. Olha só, tudo de carbono, mano. Tudo de... Nossa, cara. O teto de carbono ali, a roda, a roda top também com a pinça amarela. Eu achei que combinou muito. E tem até o negocinho aqui. Bora tirar esse adesivo daqui da porta agora. Vou tirar agora. A gente pegou aqui, ó. E não tirou no dia. Que ano que é esse carro? 2019? Jã! Obrigado pelo donante, viu, irmão? Você é maravilhoso. Você é foda. Olha essa camiseta dele. Olha o Caio aí, mano. Olha o Caio Araújo aí, mano, no chat, mano. Olha o Caio, porra, aí não dá, viado. Que isso, mano? GT3 RS, tá ligado? Viado! A gente quer saber só uma coisa, Caio. Quando é que vai vir a Bugatti? Porque não tem como, viado. Só falta isso pra zerar o joguinho. Ué! Não faz sentido nenhum. Molecada, mandem um coraçãozinho aí pro Caio aí no chat, mano. Porra, que cara sensacional, cara, cara, cara. Isso não é nada perto do que tá por vir. Você sabe, você sabe. Não sei de nada. Desse interior, não vou mostrar muito. Olha só. Olha esse interior, esse banco, o cinto. E a parte... Mano, a parte... Pode parecer besteira, mas a parte que eu achei mais da hora é... A alça! ...de abrir aqui, tá ligado? Porque é pra aliviamento de piso, é uma corda. E, mano... Que foda, que foda. É diferente. É nóis, Caio, você é foda, meu parça. Eu não tava nos planos de ter esse carro por agora. E simplesmente... É aquela coisa, eu não tava nos planos, do nada fiz um Pix, comprei. Um dia vendo vários vídeos, né, do GT3 RS, do GT2 RS. E eu peguei o GT3 RS, rapaziada, porque ele é uma... Qual que é a diferença do GT3 pro GT2? Alguém sabe aí, chat? Inspirado. Inclusive, eu já até pedi um escape pra esse carro. Vai vir logo, logo, vai ser mais vídeo aí na frente. Porque vocês estão ligados que esse carro aqui com escape... Cara, o barulho é surreal, é surreal, é muito lindo. E, velho, eu nem vou mostrar muitos detalhes de dentro, porque eu queria fazer um outro vídeo, soltando uma review pra vocês, mostrando, tipo, as paradas que tem, enfim. É só mesmo esse vídeo, foi só pra apresentar o carro. Vamos dar uma volta agora, bora dar uma voltinha agora? Vamos dar uma volta, acelerar um pouquinho, tem que ter cuidado ali, que mostra até... Me lembra de mostrar as polícia ali, que da outra vez da McLaren eu esqueci. GT2 é turbo, GT3 é aspirado? Entendi. Tem que ter cuidado de polícia ali, eu não sei nem porquê, rapaziada, mas olha essa bunda aqui, mano. Olha essa bunda. Nossa senhora. Essa bunda é gigante, mano. Olha essa raba. É muito grande. Mano, sem brincadeira, esse aerofólio aí é muito grande, mano. Tem alguma coisa errada, não é possível isso. É muito grande. Mano, dá pra fazer, mano, um parquinho aí. Dá pra fazer uma gangorra. Mano, dá até pra fazer aquele vídeo. Sabe aquele vídeo que eu te mostrei uma vez? Sentar aqui assim. Sentar aqui, fazer um drive-thru e eu peço comida daqui, tá ligado? E come. Muito bizarro. Rapaziada, vamos dar uma volta agora. Entra lá do outro lado, Luan. Vamos dar uma volta. Mano, vai entrar nesse carro. É meio difícil. Olha o tamanho... Nossa, esse banco aqui nem mexe. Ele deve ser muito no chão, né, mano? Não, não, não. Olha o Luan. Se tu tem dificuldade... Olha o tamanho do extintor ali embaixo do Luan. O Luan tá batendo a cabeça dele aqui em cima, rapaziada. Vocês não têm noção disso. E o ruim é que não tem como regular o banco. Não tem como regular. Vamos colocar a chave aqui. Fudeu. Ele não tá, velho. Do lado esquerdo. Pops and bangs. Pode do lado esquerdo. Vamos embora colocar o cinto. O cinto é um verde. Óbvio, pra combinar. Não sou palmeirense, mas... Foda-se o Palmeiras, porque todo mundo sabe o Palmeiras não tem mundial. Eu gostei desse verde aqui, tá ligado? É isso. É isso. Ainda bem que você não é palmeirense. Ainda bem, né? Ainda bem que não dá. Não dá. Então bora. Nada contra os palmeirenses, tá? Só pra deixar claro. Eu tenho tudo contra os palmeirenses. Chupa! Ó, vamos sair agora aqui, ó. Tá original, tá, rapaziada? Original. Tá o girinal. Mas já tá com barulhinho bacana, mano. Não vou mentir, não. Mostra as polícias ali. Vou mostrar. Polícia tá lá? Polícia tá lá. Caralho, mano. Olha quanta polícia, mano. E aí, que é isso, mano. Pra quem tem toda polícia aqui, tá ligado? Da última vez tinha mais. Da última vez tinha mais, é. A gente viu da outra vez. Mas, rapaziada... Mano, olha o barulho desse negócio. Sério mesmo. Esse carro... Tipo, cada carro tem a sua pegada diferenciada. Esse aqui também tem a sua pegada única. E eu acho que é bem bacana, mano. Mano, mas peraí. Pra ganhar desse carro aí... Eu sei que esse aí é um dos carros mais fortes no mundo, não é? Pra ganhar desse carro aí tem que ser o quê? Ele vai ter que trazer o quê? Um... Um... Cara, ele é fofinho, né? É óbvio que a gente ia gravar o Launch Control. É, no mesmo lugar, no mesmo... No mesmo instante, né? Não tem como... É sempre no mesmo lugarzinho ali. A McLaren foi ali. O GTR do irmão dele foi aí. Vai ser aí também o do Porsche. Terminar esse vídeo e ser um Launch desse carro. Então, vambora. O cara é flamenguista? Ah, f***. Vou colocar aqui no Sport. Caralho, olha o barulho dessa porra, viado. Tá, então vambora. Vou colocar aqui no Sport. Mostra o velocímetro, mostra o velocímetro. Isso, velho, o quê? Não consegui nem segurar a câmera direito. Mano, que carro delicioso de dirigir, rapaziada. Vocês não têm noção, mano. Caralho! Porque eu tô com medo de chamarem a polícia ali, tá ligado? Mas, mano, olha esse carro. Cara, é muito topo esse carro. Não tem como, velho. Não tem como. Mano, é tipo assim... Ele te dá muita, muita segurança dirigindo. É realmente... Em relação ao GT3, o GT2 também se diferencia pelo parágrafo. Pelo para-choque dianteiro com entradas de ar maiores. E pelo para-choque traseiro com um grande difusor central com uma saída de escape em cada lado. Entendi. É realmente uma pegada de pista, tá ligado? Na verdade, eu não entendi muito não, mas tô entendendo. Eu tô apaixonado. Sério mesmo. Cara, eu acho que esse é um carro mais top do... Isso não tá nem com escape. Não tá nem com escape. Quando chegar, o escape... Caralho, qual que é o carro mais forte do Caio hoje, então? É o GT3 ou a N Largo? Eu pedi... Meu amigo, isso aqui vai quentar tanto. Vocês não têm ideia. Vocês não têm. Aí, ó. Aí vai... É expulso de novo da casa. Não sabe por quê. Desgraçado, caralho. Os vizinhos vão te encher o saco, Caio. Porra. Mas... Olha isso. Tá difícil segurar a câmera, mano. É difícil segurar a câmera, né? Olha o barulho. Olha a reduzida. Nossa, cara. Nossa. Eu realmente tô muito feliz, rapaziada. Tô feliz pra caramba com esse carro novo. E... Cara, eu espero que vocês também aí do outro lado estejam felizes com a minha... Não, caralho. Querem mandar isso aqui. Pra que que serve? Ó, tem um aqui. Isso aqui normalmente é pra dar seta, né? Seta... O que é esse aqui aqui embaixo? Esse aqui embaixo faz o quê? Vai caralho. Não. Isso aqui é pra dar... É pro canal também, sabe? Então, pô, vou poder tá trazendo aí vários tipos de conteúdo pra vocês. É, muita coisa bacana. Então, mano... Nossa, eu tô feliz demais, velho. Sério mesmo. Esse carro tem uma pegada única. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar pra acelerar mais em outro vídeo, tá? Até porque essa área aqui é meio ruim de acelerar. Porque tem umas polícias ali que ficam na região. Então, eu não quero arriscar nada. Tá aqui a nossa GT3 RS. Nosso novo carro aqui do canal. Eu tô apaixonado com essa boa. Cruise Control. Eu tô apaixonado com o carro. Piloto automático. Tem muita novidade vindo pela frente. Coisas pra gente fazer com esse carro. Eu vou pedir que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Me ajuda demais. Comenta aqui o que que você achou. Eu vou deixar o like só por causa do carro e da camiseta do Off-White. Que eu vou tá lendo todos os comentários. E é isso, rapaziada. Obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tá sentindo pobre. Tá sentindo pobre novamente. Meu Deus do céu. A gente olha o Caio assim. Com três, quatro, dez carros. Complicado, viu, mano Complicado Mas tá suave